Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para esta quarta-feira dia 9 de março de 2022 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é uma interrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira, beleza? A gente começa lá pela Liga Europa Playoffs, oitavas de finais Jogo entre Porto contra Lyon Esse jogo rola às 2h45 da tarde Lembrando que é o jogo da ida O time do Porto é quem vai fazer o primeiro confronto jogando em casa Eu acredito muito galera que o Porto não perde esse confronto Porque é um time que tem jogado bem ultimamente Vem ali de 3 vitórias e 2 empates Diferente do time do Lyon Que tem oscilado muito O time vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas E o time do Porto, galera Tem alguns bons jogadores que estão jogando muito por lá Por exemplo, tem lá o Tarame, Pepe, Evanilson Aí tem também ali Fábio Vieira, Vitinha, Matheus Uribe Otávio, que joga muito também Tem também ali o João Mário E eu acredito que o time do Lyon Ou ele vence esse jogo Ou ele pelo menos empata Dificilmente ele vai perder esse confronto Beleza? Então a melhor opção é o que? Porto pra vencer casa Mas eu vou me assegurar no empate anula Que é o Handicap Zero Pagando ali 1.52, 1.43 Tá variando, depende da banca Beleza? E a opção mais arriscada É o jogo de ambas marcas Pagando 1.61 Já que o time do Lyon Apesar de estar tropeçando muito É um time que tem bons jogadores também Tem ali o Encambi Lucas Paquetá Tiago Mendes Tem também o Auar Que joga muito Tem Kakerê também Né? E essas ambas marcas Podem caber perfeitamente também E um possível placar exato 2x1 Pro time do Porto Beleza? Pulamos agora para Espanha Terceira divisão Grupo 1 Jogo entre Racing e Santander Contra a Leoneza Esse jogo rola às 3 horas Da tarde Confronto galera Que não tem nem o que discutir Né? O time do Racing e Santander Tem jogado bem Até demais Né? Vem ali de 2 empates E 3 vitórias Né? Já o time do Leoneza É um time que não tem jogado tão mal Vem de 3 vitórias E 2 derrotas Né? Só que na classificação O time do Racing e Santander Tá na briga pelo título Da competição Né? Outra boa opção Jogo acima de 1 gol e meio Pagando ponto 53 E um possível placar exato 2x0 Pro time do Racing e Santander Beleza? Pulamos agora para Liga dos Campeões Playoffs Jogo entre Manchester City Contra Sporting Esse jogo rola Às 5 horas Da tarde Lembrando que É o jogo da volta Né? O jogo da ida O time do Sporting Jogou em casa E acabou perdendo Pro Manchester City Por 5x0 Né? Agora o jogo da volta O time do Manchester City É quem joga em casa Né? Pra tentar aumentar ainda mais Essa vantagem Que construiu No jogo da ida Né? Aqui não tem muito Que discutir não Galera O Manchester City É muito acima Tecnicamente Né? Um time que tem ali Gabriel Jesus Tem também ali Sterling Né? Tem Marreis Rodri Tem também Bernardo Silva Gundogan Phil Foden Kevin De Bruyne Também Né? O ideal desse confronto Seria a vitória Do Manchester City Né? Mas tá pagando o que? 1.11 Né? Não dá pra gente investir Com uma odd dessa Né? Muito baixa Então nos obriga A partir pro mercado De gols Né? Até porque o time Do Sporting Por ter levado Essa sapecada Né? De 5x0 No jogo da ida Ele vai ter que Vim pra cima Do Manchester City Né? E se arriscar A levar outra goleada Então a melhor opção Aqui vai ser o que? Jogo acima De 2 gols e meio Pagando ali 1.42 1.40 Né? Tá variando E a opção mais arriscada É quem vai jogar em casa Pra tentar reverter Esse placar De 1x0 Que saiu no jogo Da ida Né? O que me chamou Muita atenção Galera É que só deu PSG Viu? No jogo da ida Quem assistiu o jogo Vai confirmar Que só deu PSG Né? O Real Madrid Não quis jogar Não quis jogar Né? A verdade é essa E Eu acredito Que vai ser um jogo Bom pro mercado De gols Né? Porque o PSG Com esse elenco Que tem Ele não vai fazer Igual o Real Madrid Fez Né? O Real Madrid Galera Lá na casa do PSG Ele não quis jogar bola Né? Ficou só se defendendo Né? O PSG Só em cima Direto Né? E o Real Madrid Não jogou Né? Não jogou mesmo E tem mais uma Né? O Real Madrid Tem um desfalque Importantíssimo Né? Que é o Casemiro Né? O Casemiro Que no jogo Da ida lá Colocou o Messi No bolso Né? Desarmou ele Pra mais de 7 vezes Ou mais Né? O Casemiro É um monstro Né? Joga muito Só que não vai poder contar Com ele nesse confronto Né? O Real Madrid Né? Eu acredito num jogo Bom pra gols Né? Dois times que tem Muita qualidade Né? O time do Do Real Madrid Tem lá o Luka Modric Aí tem também ali O Benzema Né? Tem Asensio Tem Isco também Né? E o PSG Tem Mbappé Tem Messi Di Maria Neymar Né? Que tá de volta ao time Né? Eu acredito que vai ser Um jogo bom pra gols Então a melhor opção aqui É o que? Jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.50 Beleza E opção mais arriscada Dupla chance A favor do PSG Pagando 1.53 Né? Eu acredito muito Que o PSG Não perde esse confronto aqui Porque O Real Madrid Não vai poder contar Com o Casemiro Né? E Casemiro Não jogando Galera Faz uma falta danada Né? Então por conta disso Essa opção mais arriscada Dupla chance A favor do PSG E um possível placar exato 1x1 Beleza? Pulamos agora Para o campeonato goiano Playoffs Quartas de finais Jogo entre Clube Recreativo Contra Goiás Né? O jogo da ida O time do Clube Recreativo Joga em casa Né? Eu acredito muito Galera Na vitória do Goiás Né? O time tá numa fase Muito boa Né? Vem de 4 vitórias Em 1 empate Né? Pega o time do Clube Recreativo Que vem de 4 jogos Que não sabe o que é vencer Né? E o time do Goiás É bem melhor tecnicamente Né? Então a melhor opção É o que? Goiás Para vencer fora Mas eu vou me assegurar No empate anula Né? Pagando ali 1.49 E outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ponto 63 E um possível placar exato 1x0 Para o time do Goiás Beleza? Pulamos agora para Goianésia Contra a Vila Nova Esse jogo rola 8 horas Da noite Lembrando que é o jogo da ida Né? O time do Goianésia É quem joga em casa Né? O primeiro jogo Eu acredito muito Que o Vila Nova Ele não perde esse jogo Não Galera O time Vem ali de 2 vitórias E 3 empates Né? O time tá numa fase boa Né? Porém vem de 3 empates seguidos Né? Mas o time do Goianésia Soma 3 jogos Que não sabe o que é vencer Né? E o time do Vila Nova Apresenta o melhor time Né? Eu acredito que o Vila Nova Ou ele vence esse confronto Ou ele empata Né? Dificilmente ele perde Então melhor opção Vila Nova Para vencer fora Mas se assegurando No empate anula Paga no ponto Paga no ponto 49 Beleza? E outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Paga no ponto 56 Beleza? E um possível placar exato 1x0 Para o time do Vila Nova Beleza? Pulamos agora para Morrinhos Contra Atlético Goianiense Esse jogo rola 8h30 da noite Lembrando que é o jogo da ida Né? O time do Morrinhos É quem joga em casa Né? O primeiro jogo Aqui não tem muito Que discutir não Galera Esse time do Morrinhos É muito fraco Tecnicamente Né? E está numa fase Muito ruim também Né? Vem de 2 derrotas 2 empates E apenas 1 vitória Né? O time do Atlético Goianiense Ele só perdeu Apenas um jogo Né? Que foi para o Vila Nova Em um clássico Né? E é um time Muito acima Tecnicamente Né? O time do Atlético Goianiense Tem ótimos jogadores Né? E por conta disso Acredito muito Nessa vitória Do Atlético Goianiense Aqui nesse confronto Beleza? Então a melhor opção Aqui é o que? Atlético Goianiense Para vencer jogando fora Paga no ponto 58 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Paga no ponto 60 Beleza? E um possível placar exato 2 a 0 Para o time do Atlético Goianiense Beleza? Pulamos agora Para o Campeonato Gaúcho Jogo entre Internacional Contra Grêmio Né? Esse jogo rola Às 9 horas da noite O clássico Grenal Né? E aqui galera Não tem muito O que fazer não Né? A gente tem que investir Em poucos gols Aqui nesse confronto Porque vocês sabem Né? Quando o Internacional Enfrenta o Grêmio É aquele jogo nervoso Jogo pegado Forte marcação Né? E os últimos 5 confronto Entre essas duas equipes 4 bateu abaixo De 12 gols e meio Beleza? Beleza? E a opção mais arriscada Handicap zero A favor do time do Internacional Né? Que é o empate anula Paga no ponto 58 Já que o time do Internacional Vai jogar em casa E vai poder contar com o apoio Bons momentos Né? O Fluminense Tem também o Felipe Melo Né? Tem o Ganso também Né? Que entra ali no segundo tempo Né? E acredito muito Que o Fluminense Vença aqui esse confronto Beleza? Então a melhor opção Aqui é o que? Fluminense Para vencer jogando Casa Pagando ponto 65 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali 1 ponto 66 E um possível placar exato 2 a 0 Para o time do Fluminense Beleza? Para finalizar agora Lá na Copa Sul-Americana Jogo entre Independiente e Medellin Contra América de Cali Lembrando que é o jogo da ida Né? E nesse confronto galera Acredito muito na vitória Do Independiente e Medellin Por quê? Vejam só o desempenho Do time jogando em casa Né? O time dos últimos 5 jogos Que fez em casa Venceu todos os últimos 5 jogos Né? Agora vejam só O desempenho Do América de Cali Jogando fora Né? O time vem de 1 empate 3 derrotas E apenas 1 vitória Né? Ou seja É um time muito ruim Jogando fora de casa E acredito muito que o Independiente e Medellin Ou ele venceu Ou ele vence esse confronto Ou ele empata Né? Dificilmente ele perde Então melhor opção Independiente e Medellin Pra vencer jogando em casa Mas é bom a gente se assegurar No empate anula Paga no ponto 54 E outra boa opção Fez a primeira E acontece mais a gente se assegurar O time do Real Betis Que ele venceu tudo o que vale a pena A gente se assegurar E o time do Real Betis O time do Vansdorf, para surpreender o time do Spartapraga B, pagando 4.33, né? O time do Vansdorf tá numa fase muito boa, vem de 4 vitórias em 1 empate, né? Diferente do time do Spartapraga B, que vem ali de 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória, né? Numa fase muito ruim. E por que não o time do Vansdorf não surpreender fora, pagando 4.33, beleza? Uma ótima zebra. E um aviso muito importante, família. Não vão investir alto nessas zebras, porque o índice de acerto é muito baixo, beleza? E é isso. As zebras foram essas e vamos agora para os bilhetes prontos, beleza? Primeiro bilhete pronto, galera, que eu selecionei pra vocês foi essa ótima dupla de gols, né? Que tem aí no jogo do Manchester City, contra o time do Sporting, partida acima de 12 gols e meio, pagando ali 1.44. E no jogo do Real Madrid, contra o time do PSG, partida de ambas marcas, pagando 1.50. Beleza? Uma ótima dupla pra você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta quarta-feira. Beleza? E é isso, galera. O primeiro bilhete pronto foi esse. E vamos agora para o segundo e último bilhete pronto. Beleza? Segundo e último bilhete pronto, galera, que eu selecionei pra vocês foi mais uma dupla. Que tem aí o time do Porto pra vencer casa, mas se assegurando no empate anula, pagando 1.46. E o time do Fluminense pra vencer casa, pagando 1.65. Beleza? Uma ótima dupla pra você fazer o seu investimento com o seu valor desejado nesta quarta-feira. Beleza? E um aviso muito importante, família. Se caso vocês não estiverem confiantes em nenhum desses palpites que eu estou passando aqui, é muito simples. É só vocês não investirem. Beleza? E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative aí também o sininho das notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like pra fortalecer o canal, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E fui!